Esse é a Alá I Love São Vicente, que é uma declaração de amor, é exília, que é mística, é como se ele fosse musa de carnaval. E realmente São Vicente, se é história, se é gente, se é maneira de viver carnaval, que é uma grande inspiração para carnavalesco, construir todos os enredos que não tenho estado de assistir, num carnaval que agora, na 1930, de celebrar 100 anos de história. E uma curiosidade, primeiro desfile noturno na carnaval de São Vicente, quando tem cerca de São Antónico, grupo Vindos do Oriente. E depois foi a partir de 89, que samba tropical, e que no Começata tem este desfile noturno. E realmente hoje esta volta a celebrar-se essa história, o Leala dos Índios, outra vez. Portanto, agora, nesse percurso de carnaval, no Pé, sobretudo, a Rua de Lisboa, agora a comissão de frente, até na Rua Machado, que é a segunda rua que é o Copote, vezes o desfile. Ala de Índios, e depois, Ala I Love, São Vicente. Ala de Índios, e depois, Ala I Love, São Vicente. Ala de Índios, e depois, Ala I Love, São Vicente. Esse estilo de samba tropical tem música Obrigada, Mano Luísa, que é da autoria de JC, João Carlos Silva e Anísio Rodrigues, que é uma música que te fala de gratidão para tudo o que é que Luísa Moraes vai fazer para o Carnaval de São Sente e particularmente para samba tropical. Obrigada, Mano Luísa, nosso coração Obrigada, Mano Luísa, nosso coração Obrigada, amada ministra Obrigada, amada ministra